Instruções dos Espíritos Maneira de Orar 20 e 2 O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas com pouco sabem orar. Quem importa ao Senhor as frases que ligais, maquinalmente, umas às outras, porque disso tendes hábito, é um dever que vos impondes e, como todo dever, vos pesa. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o Espírito retomou o jugo da carne. Deve-se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia. Pela noite que se ecoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve-se elevar humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar com Jesus no tabor e tornar-se alva e irradiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tem de necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, gordar as alegrias e a riqueza. Pede-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como ocorre há muito entre vós. Não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Que pedis a Deus na maioria das vezes, frequentemente, pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Oh, não, muito pouco, mas imaginais antes de pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres e exclamastes, Deus não se ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesses ao fundo de vossas consciência, encontrareis quase sempre em vós mesmo o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pede, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso e vereis que torrente de graça e de consolações se derramará sobre vós. Capítulo 5 Deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento ou ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres, dos vossos deveres, sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento até ele. Quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, mesmo quando uma contrariedade só vos aflora. Se dizeis pelo pensamento, Sede bendito, meu Pai! Não é um ato de constrição vos humilhar diante do Juiz Supremo. Quando sentis que falhastes, não fosse senão por um pensamento, fugí-de-o e lhe dizer, Perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar. Isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde e dos dias consagrados. Mas, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, elas os santificam. E crede bem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito, frequentemente, sem causa determinada, e as quais, a hora convencionada, vos lembra maquinalmente. v.monor.bordel1862 Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado.